Bem-vindo ao canal Escatológico. Então este é o segundo vídeo a respeito da cosmologia bíblica e a censura do assunto nas igrejas, ok? Então terminamos lá o vídeo anterior falando a respeito da impossibilidade ou da imaginação que permeia toda essa teoria cosmológica dessa falsa ciência, tá? Ou dita ciência moderna. Então as mesmas instituições acadêmicas ensinam essas ideias fraudulentas. As mesmas instituições acadêmicas que ensinam a evolução também ensinam a grande explosão. Ambas as teorias encontraram lugar no cano da ciência fundamental, a verdade da qual foi firmemente estabelecida. Como cristãos que creem na Bíblia, podemos ver que essas teorias são fraudulentas e que a assim chamada ciência que está por trás delas é pura fantasia, tá pessoal? Está aqui, é pura fantasia. Ok? É pura fantasia. Pura fantasia. História da carochinha, né? Como dizem lá no Nordeste. História da carochinha, isso aí, menino. Que bobagem. Que bobagem, menino. Minha mãe falava muito isso. Para de bobagem, menino. Então parem de bobagem, meninos. Sejam sábios, ok? Sejam maduros na palavra de Deus. Então, tudo não passa de pura fantasia. Elas são mitos promulgados por pessoas que detestam a Bíblia. Você pode ver. Nesses grupos do Facebook aí. Todo mundo aí que fica defendendo esse heliocentrismo é ímpio. São pessoas destituídas do amor a Deus. Elas adoram. Vai adorar o demônio. Vai fumar maconha. Entendeu? Eles gostam disso. Gosta disso. Dá uma maconha para ele e ele vai achar o máximo. Não. Agora, lê aqui a palavra de Deus, né? Ele vai rasgar aquilo ali, né? Porque a palavra é proíbe, por exemplo, o cara se drogar, né? Isso aí não vai bater com o estilo de vida dele. Então é isso. Então, eles têm que inventar mitos, ok? Para levarem o estilo de vida que eles querem, né? E o mito lá fala que ele não passa de uma bactériazinha que evoluiu, ok? O cara é uma bactéria que evoluiu. Então ele também pode desaparecer ou ser destruído, né? Porque é uma bactéria, ele pode desaparecer lá. A nova ordem mundial que é isso mesmo. Ó, esse aí é um macaco. Esse aí é um símio. Ele é um primata. Ele é um animal. Então pode matar. Mata aí. Como é que vai dar importância o sujeito dele? Desse. Ele mesmo aceita que ele é um animal, mata logo. Né? Então essas teorias são mitos, promulgados por pessoas que detestam a Bíblia e que farão todos os esforços para formularem uma teoria de tudo que rejeita a criação. Os cérebros que estão por trás disso tudo são servos da nova ordem mundial. Homens e mulheres que veem a ciência, tanto o tipo genuíno e o tipo fraudulento, simplesmente como um instrumento para fazer avançar a sua agenda luciferiana. Ok? Então, Deus tem que ser colocado de lado. E nada melhor do que contos de fadas para substituir o Deus bíblico. Se eles continuam a contar essas mentiras óbvias, como a teoria da evolução e a grande explosão, podemos estar certo que eles não estão contando outras mentiras, talvez até mais sofisticadas, na forma de ciência? Mostramos em ensaios anteriores que a teoria da gravitação é outra mentira. Ela foi apresentada como uma hipótese científica legítima sem qualquer evidência empírica de sustentação, dados experimentais ou critérios de teste. E nunca foi cientificamente comprovada. Em resumo, a sociedade real em Londres contratou Isaac Newton para inventar uma lei fictícia e fazê-la parecer crível. Eles, então, passaram a tratá-la como uma grande descoberta e a usam como uma ferramenta para fabricar um panorama de globos e entidades estelares cósmicos. Porque eles ensinam que a gravidade, mediante a sua força inescapável, ela produz as estrelas. Então, a poeira cósmica se transforma em estrela. E as estrelas, depois, elas vão crescendo, morrendo, morrem e se transformam, geram um buraco negro. Tão mais negro do que a alma desses homens ímpios. Buraco negro, tudo termina no buraco negro, é isso mesmo. Quando você é ímpio, morrer, certo? Não sei como, mas vai morrer. Quando você ir para morrer, a tua alma vai para um buraco negro, mas um buraco negro chamado inferno, tá? Porque você não crê no Deus, que é a luz da vida, né? Jesus disse que ele é a luz, né? Eu sou a luz. Eu sou a luz do mundo, né? Jesus falou nisso. Mas você prefere o buraco negro. Então, paciência, né? Paciência. Continue aí zombando de Deus, crendo nessa ciência falsa, que você vai para um lugar muito bom, mas bem longe de Deus, viu? Já que se você odeia a criação, o Deus da criação, né? Paciência. Nada disto faria sentido sem a nova força mágica, conhecida como gravidade. Verdade. Ela poderia até mesmo causar elevações ou contrações nos oceanos e mantê-los em suas posições, mesmo que o terceiro rochedo, a partir do Sol, estivesse se deslocando rapidamente pelo espaço a 66.666 milhas por hora, cerca de 100 mil quilômetros por hora, e girando em seu próprio eixo a mil milhas por hora, cerca de 1.666 quilômetros por hora. É difícil acreditar que tenhamos aceito esta bobagem, mas não fomos diferentes daqueles que ainda acreditam na magia da evolução, ou no cínico truque conhecido como grande explosão. Então, vejam só, é uma história, um conto de fadas, um mito, e aí os caras acreditam que isso é verdadeiro. Uma vez que algo seja apresentado para nós de uma forma com autoridade por pessoas em quem confiamos, tendemos a acreditar naquilo. Veja nosso ensaio intitulado A Técnica de Controle Mental, conhecida como Pensamento Mágico. Tanto que o Einstein falou que era mais importante a imaginação do que o conhecimento. imaginação, por quê? Porque toda essa teoria dele, a abobrinha, não passa de imaginação. É imaginação. Ainda vou imaginar aí uma teoria, sabe? Para ver se eu, sei lá, fico famoso aí, vou inventar uma teoria. Uma teoria, uma coisa quântica. Tem gente aí falando até em teologia quântica, gente. O povo está ficando maluco. Ao invés de falar teologia bíblica, né? É quântico. Ah, Senhor amado. É isso. Qualquer um pode inventar uma teoria. Mito. É só você ler muito conto de fada, né? Para se inspirar. Alice no País das Maravilhas. É isso. Isso aqui não passa de Alice no País das Maravilhas, né? Teoria da evolução, grande explosão, a gravidade e a Terra como um globo. Eles inventaram tudo isso. Vejam aí. Os mesmos mentirosos, argilosos, que inventaram a teoria da evolução, a grande explosão, a gravidade e a Terra como um globo, também inventaram os dinossauros. Aqui, o parque dos dinossauros. Isto é um dinossauro ou a própria serpente zombando da humanidade. Que criança não fica fascinada pela grande era na história da Terra, quando os dinossauros perambulavam pelas savanas? O meu filho mais velho gostava muito desse negócio de dinossauro, porque a gente tinha uns 4, 5 anos. Chegava a ser irritante. Uma vez peguei o menino, andando assim como se ele fosse um Velocirrepto dentro de casa. Eu até me assustei, sabe? Quando vi aquela coisa pequenininha. Eu dei uma bronca. Para com isso! Para com isso! Esse negócio não existe não, rapaz! Então, que criança não ficava fascinada com esses dinossauros? Houve aí uma explosão, né? Uma explosão desses bichos aí. E, em grande parte, por causa daquele filme, né? O parque dos dinossauros. Então, que criança não ficaria fascinada, né? Quando os dinossauros perambulavam pelas savanas, quando bestas enormes e ferozes despedaçavam umas às outras, em batalhas épicas, que certamente duravam horas. Depois que essas imagens ficam raízes carregando uma impressão de realidade, elas são difíceis de remover. Nossas crianças visitam museus e excursões escolares para verem as evidências por si mesmas. Exibições feitas de fibra de vidro e plástico. Elas ouvem relatos de novas descobertas feitas na remota Patagônia. Onde mais espécies de dinossauros estão sendo descobertas todos os anos. Mas tudo é uma fraude. A NASA é o equivalente adulto das exibições dos museus que influenciam as crianças nas excursões escolares. Foi o que eu falei aqui, pessoal. O grande foguete Saturno sobe bem alto no céu e o homem conquista o espaço, ou assim pensamos nós. Na realidade, não existe espaço a conquistar. E o grande foguete Saturno é apenas um enorme tubo de aço e alumínio que percorre algumas centenas de quilômetros, depois cai no mar e desaparece sob as ondas. Isto pode parecer fora do convencional, mas é mais fora do convencional do que a mentira da evolução. Este é o reino de Satanás. Para este tempo, ele anda de acordo... Este é o reino de Satanás para este tempo. Ele anda de acordo com sua verdadeira natureza. Como Jesus nos disse, Satanás é mentiroso e homicida. Reconhecemos a mão de Satanás nas guerras e no aborto, mas nos esquecemos que ele está igualmente atrefado no reino da enganação. Um enganador sobrenatural que pode enganar uma mulher grávida e levá-la a matar sua própria criança por meio do aborto, igualmente capaz de enganar as ações com pseudociência e brinquedos da era espacial. Eles gastam milhões para poder entreter o mundo no engano. Não pensem que isso eles não podem fazer porque eles fazem. E foi precipitado o dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. A reação Nos últimos anos apareceram vídeos e ensaios na internet para expor a falsa cosmologia promovida pela ciência moderna. Por um tempo, pareceu que essas aparentes revelações poderiam ser rejeitadas como o trabalho de indivíduos ranzinzas, excêntricos e criadores de problemas. Mas as evidências apresentadas por esses críticos eram bastante fortes. Mais e mais pessoas começaram a ouvir e isto deve ser de alguma preocupação para a elite. Eles gastaram um longo tempo e muito dinheiro, seu dinheiro, construindo a grande ilusão do espaço sideral. Com seu globo giratório, sol gigantesco, buracos negros, asteroides que ameaçam a terra e bilhões de anos-luz de um vazio frio e escuro. O poder de aversão a Cristo desse mito é imensamente importante para eles e, sem dúvida, eles estão determinados a mantê-lo em andamento. bom, é isso, pessoal. Então, esses espetáculos pirotécnicos de foguetes indo a lugar nenhum, isso aí, para eles, é uma forma de entreter as pessoas no engano. A dor de cabeça deles é piorada pelo fato que diversos cristãos estão conferindo a Bíblia para ver o que ela diz sobre cosmologia e o que eles estão encontrando é dinamite. porque não me envergonho do evangelho, disse Paulo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, a palavra poder em grego é dinamis, que Paulo usa o dinamis, é dinamite, é poderoso. Tudo isso que nós estamos agora, contestando mediante a Bíblia. É poderoso você crer que não veio da bactéria, entendeu? É você crer que Deus criou a terra aqui, nós somos o aquário de Deus. Tá bom? Se você está vendo ET aí, você está vendo demônio, tá bom? São demônios. Tudo isso para enganar as pessoas. assista aí, né? Eu assisto aí vídeos no YouTube, gente falando sobre ET, umas coisas assim, mas eu sei que aquilo tudo é espiritual, gente. A pessoa, ela está no engano espiritual, entendeu? E fica crendo nesse tipo de coisa. mas o dia que ela pegar a Bíblia, começar a ler, vai ter muita, com certeza, se ela começar a ler a Bíblia com intenção de encontrar Deus, tendo como foco que aquilo é literal, aquelas narrativas da Bíblia, ela vai encontrar muita oposição dentro dela mesma. A pessoa vai, essa que acredita em ET, né? Porque o demônio não quer que a pessoa seja libertada. Tá? Isso aí, então vai precisar de muita oração. Então, se você está aí no engano, começa a ler a Bíblia, meu irmão. Em oração, pede para alguém que crê, ler junto contigo, que você vai sair dessa depressão, de achar que você não é nada, desse complexo de perseguição que é o Satanás, na sua cabeça, achando que você está sendo perseguido por ET, por homens de preto, tá bom? Isso é o demônio, é o diabo e seus servos, ok? Os versos na apendiciar mostram muito claramente que os céus e a terra descritos por Deus, seu Criador, são muito diferentes do cenário fantasioso fabricado pela ciência moderna. Os dois não podem ser verdadeiros ao mesmo tempo. Deus criou a terra para seu filho maravilhoso, Cristo Jesus. A terra é o reino que seu filho governará pessoalmente durante o milênio. Agrada grandemente a Satanás zombar daquilo que Deus fez e retratar o reino voltado para o filho de Deus como nada mais do que um minúsculo e desprezível grão de poeira nas profundezas do espaço vazio. Como expliquei em um ensaio anterior, comecei a explorar a possibilidade de uma terra plana como resultado direto da descrição do sol no salmo 19. Observe em particulares palavras em negrito. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. por incrível que pareça, tá pessoal? Esse salmo aqui, versículo 1º, está no epitáfio colocado na tumba de Werner von Braun, o nazista que inventou a NASA. No fim da vida ele reconheceu isso aqui, o firmamento, tá certo? E uma forma até de Deus zombar daqueles que creem que existe aí um espaço sideral, tá? Porque lá no o cara que é o pai da NASA tem esse versículo os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Tem esse versículo na tumba do cara. Um dia faz declaração outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. Neles nos céus neles pôs uma tenda para o sol o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. O sol está se movimentando, tá? A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade e nada se esconde ao seu calor. Por mais que se possa tentar, não é possível imaginar isto como a descrição de um objeto estacionário. A palavra de Deus está falando claramente de um objeto em movimento real. Real. O sol se move além disso ele segue um circuito diário no céu imediatamente acima da terra. Uma hermenêutica gramatical literal é necessária para a palavra de Deus ser compreendida corretamente. Os cristãos bíblicos sabem disso mas quando aplicamos a mesma hermenêutica a uma passagem como essa encontramos uma cosmologia que difere profundamente daquela ensinada pela NASA e pela ciência moderna. O encantamento da assim chamada ciência tinha sido quebrado pela palavra de Deus. Agora que eu podia pensar por mim mesmo sem interferência da programação estilada pela NASA e de Zelândia passei muitos meses examinando artigos informativos na internet e em outras fontes sobre este fenômeno este trabalho de pesquisa culminou em diversos ensaios que publiquei explicando porque a terra é plana e estacionária. Decepcional a importância é claro é aquilo que a bíblia diz sobre o assunto antes mesmo de fazer minha pesquisa eu costumava me perguntar porque os livros de teologia sistemática nunca tinham uma sessão sobre cosmologia a razão estava se tornando clara qualquer um que seguisse uma hermenêutica gramatical literal como eles deveriam inevitavelmente concluiria que a bíblia contradiz a ciência moderna era provavelmente mais fácil para os teólogos e eruditos bíblicos do passado sem as facilidades que temos hoje evitar a questão totalmente em vez de colocar a credibilidade de todo o seu trabalho em risco é isso aqui eu já abordei em um vídeo no canal eu vou deixar o vídeo aí depois nesse vídeo aí eu abordei aí que eu percebi isso em livros de teologia sistemática certo eu estudei teologia e realmente eles não tratam desse tema correto eles não tratam eles não enfrentam essa questão em sua misericórdia o senhor nos deu muitas ferramentas hoje que não estavam disponíveis para gerações anteriores podemos agora ter acesso a um volume imenso de informações da internet algumas das quais lidam com os tópicos da terra plana e outros similares temos câmeras com lentes telescópicas que nos permitem fotografar objetos a uma grande distância eu mesmo pessoal tenho uma câmera P900 algumas com ampliação de 100 vezes ou mais também temos software que nos permitem ampliar essas imagens digitais e identificar detalhes geográficos a 120 km de distância que não poderiam ser visíveis se a terra fosse redonda qualquer um que queira sinceramente provar para si mesmo que a terra é plana agora tem os meios de fazer isso aqui a gente vê na foto fantasia do espaço da NASA e é ESA fotos da NASA vejam só gente olha só a terra com um nariz olha só que engraçado os caras ainda estão zombando sabe de quem crê nisso aqui fazem uma montagem ridícula como se aqui uma sonda estivesse batendo a foto do outro lado da lua o lado escuro cadê a sombra da sonda aqui cadê aí fazem isso aqui essa foto mas vejam só olha só pessoal tem que rir aqui a sobrancelha da terra um olhinho ela piscando assim com carinha de triste vocês estão acabando comigo como se ela estivesse chorando a terra está chorando porque o ser humano está acabando com ela e você também é o palhaço a terra é palhaço isso aqui é a terra palhaço então nós temos que acabar com o ser humano para que a terra fique com um sorriso olha só terra palhaço o cara não colocou isso aqui mas eu estou vendo o olho outro olhinho fechado aberto ela chorando triste a boquinha a sobrancelha dela aqui o nariz de palhaço você é o palhaço o globoloide o palhaço o palhaço vai zombando da gente aí deve ter outras coisas aqui ou então o olho que tudo vê terra palhaço sonda do cometa fili cometa tá bom eu acredito nisso tá aqui parece um transform sei lá aqui parece um bichinho né vocês fazem tudo ai caramba que imaginação ao longo dos últimos anos muitos cristãos acordaram para o fato que a terra é plana e estacionária eles não estão baseando sua compreensão recém adquirida em informações especulativas obtidas na internet mas naquilo que a palavra de Deus realmente diz ignorando as afirmações da ciência moderna e simplesmente lendo a bíblia como documento confiável e factual eles estão descobrindo que ela realmente descreve uma terra plana e estacionária é só ler a bíblia sem as lentes da ciência moderna e dos pregadores que a rejeitam ok que a rejeitam como literal naturalmente quando você faz uma descoberta como esta quer compartilhá-la com os outros infelizmente muitos cristãos que fizeram isso foram ridicularizados por suas congregações em vez de examinar as evidências tanto bíblicas quanto científicas por si mesmas em um modo respeitoso e temente a Deus os céticos simplesmente rejeitaram seus irmãos como tolos alguns foram ainda mais longe e pediram que eles permanecessem em silêncio para que por sua flagrante rejeição da ciência moderna eles não prejudicassem a credibilidade da bíblia então é isso eu já ouvi uma vez eu estive lá na na CPAD que é uma livraria aqui de Brasília e ouvi lá na boca do irmão lá dizendo terraplanismo isto é seita é seita tá bom rapaz então você que vende bíblia rasga aí tua bíblia rapaz já que só conta a história da carochinha rasga tua bíblia porque tu acha aí que é seita o cara crê na bíblia agora virou seita certo e você que defende a ciência moderna que ela está aí ela é parâmetro para ser para que a bíblia tenha verdade é o parâmetro para esses caras da veracidade da bíblia agora é a ciência moderna porque a ciência não pode contradizer a a bíblia não pode contradizer a ciência moderna a bíblia não pode contradizer a ciência moderna então todas todas essas partes aí então você também não pode crer em ressurreição tá bom meu amigo você que fala aí que a terra plana é é seita não pode acreditar em ressurreição porque a ciência não comprova isso a ciência moderna comprova isso comprova pergunta aí para o teu professor de ciência se ele crê na ressurreição né então quem chama a terra plana de seita é que é um seitário né na verdade eu diria para ele a seita que dói menos cara tá bom a terra é plana a palavra de deus ensina isso bem claramente lá não se move ok então o termo terra planista está sendo usado por alguns pastores respeitados de um modo pejorativo eles não parecem entender que os cristãos que creem na cosmologia literal da bíblia estão sendo verdadeiros com a palavra de deus eles não são terra planistas absolutamente mas apenas demonstram crer na bíblia a palavra de deus ensina que a terra é tanto plana e estacionária e é nisto que eles acreditam tá certo porque a ciência não é parâmetro de verdade para a bíblia tá a ciência é coisa humana a ciência moderna a palavra de deus é revelação tá essa ciência moderna aqui ela não pode ser parâmetro de verdade para as categorias bíblicas para a cosmologia bíblica aqui uma prova simples que a terra é plana a ilha de man fotografada no nível do mar a uma distância de 136 km onde é que está curvatura para lá ou para cá né a bola tinha aí o horizonte né tá aí a prova científica simples ciência não é observação isso aqui é ciência vai lá no local bate uma foto e comprova isso aí é ciência isso aqui é ciência ciência tá pastores e pregadores que ignoram a palavra de deus é isso é por conta do fim dos tempos tá não é fácil fazer o ajuste para o conceito de uma terra plana estacionária além de toda desorientação inicial que ela causa ou que ele causa né esse conceito isto nos faz entender que o maligno é muito mais perigoso e mais sagaz do que imaginávamos logicamente os cristãos deveriam saber isso a palavra de deus diz muito sobre os filhos da perversidade e a aversão que eles têm contra os justos o ímpio no sentido pleno do termo não é apenas um grupo de pessoas exordeiras que não tem consideração pela bíblia mas uma comunidade altamente organizada que adora baal a várias gerações eles geralmente detestam justos realmente querem uma nova ordem mundial realmente contam todas as mentiras e usam todos os truques imagináveis para produzir isso vejam só eles usam todos os truques imagináveis para produzir isto os cristãos que falam sobre a terra plana estacionária são acusados de serem divisivos embora estejam baseados em uma interpretação sensata e correta da bíblia os pastores e pregadores que deveriam saber melhor estão fazendo acusações cruéis sem pesar as evidências até mesmo aqueles que aparentam saber tudo sobre a palavra de Deus são altamente ambivalentes sobre muitos versos na escritura que apontam para uma terra plana e estacionária por um lado eles afirmam que a bíblia é sua primeira e final autoridade porém por outro lado tomam cuidado de nunca citar os versos que listamos no apendiciar eles não podem seguir os dois caminhos ou são fiéis a totalidade da palavra de Deus ou não são os eventos recentes mostram que muitos não são infelizmente é isso aqui pessoal um globo na terra vista a partir de cima do polo norte a montanha de água mágica todos deveriam estudar a montanha de água mágica de acordo com a teoria da terra globo a Irlanda e a cidade de Nova York estão separadas por uma gigantesca montanha de água 70 vezes mais alta do que o monte Everest esse volume extraordinariamente grande de água é mantido permanentemente em sua posição por nada além da gravidade pessoal é a deusa gravidade como a terra no formato de um globo é curva em todas as direções a superfície do oceano atlântico entre a Irlanda e a cidade de Nova York forma uma curva enorme com as duas localidades situadas nas extremidades entre elas há uma montanha coberta de água de mais de 800 quilômetros de altura logicamente em uma terra plana a montanha mágica não existe a água sempre procura seu próprio nível os oceanos são planos e se são planos então a terra também é plana pois é a terra bola tem que ser curva em todas as direções e você olhando para o horizonte você vê isso aqui um horizonte não um curvisonte você não vê isso aqui curvado tinha que ser assim mas é assim caramba é uma decepção os caras o que o cara vê isso aqui ele tem que negar o próprio sentido eles fazem tudo para negar o próprio sentido eu acho que o cara desse que é estúpido burro porque Deus deu para ele a visão mas ele vê isso aqui ele vê isso aqui a terra palhaço ao invés da terra correta reto aqui a linha reta porque não é não é curva gente é impressionante é o MKUltra pessoal dá um nó dá um curto circuito nos neurônios do cara o ministério respostas no Gênesis o bem conhecido ministério respostas no Gênesis é um bom exemplo disto ele condena consistentemente a terra plana estacionária como um mito uma rejeição perversa de fatos científicos comprovados porém ao fazer isso tomo cuidado de nunca tratar o que a escritura realmente diz sobre a cosmologia por alguma razão quando este tópico é discutido a palavra de Deus é negligenciada enquanto que outras assim chamadas autoridades são livramente citadas os pastores David Cloud e Charles Lawson também fizeram comentários condenatórios sobre os cristãos que creem na terra plana e estacionária e tem pastores aí ou ditos pastores no Youtube no Brasil falando a mesma coisa certo eles preferem ficar do lado de lá do que do lado da verdade do lado de lá junto com o capeta junto com o demônio do que ficar do lado da Bíblia certo para não serem taxados de estúpidos e atrasados sujeitos do século da Idade Média o pensamento da Idade Média então para isso eles preferem trair seus irmãos pior trair a Bíblia porque eles querem o que? serem louvados pelos homens a esse Jesus já disse vocês já tiveram a recompensa de vocês tá os pastores David Clouds e Charles Lawson também fizeram comentários condenatórios sobre os cristãos que creem na terra plana e estacionárias já divertiram seus rebanhos sobre o assunto cuidado esse pessoal é maluco deve falar assim como defensores respeitados da verdade bíblica suas visões possuem grande peso portanto devemos nos preocupar quando esses líderes seguem um caminho fácil e evitam mencionar o que a Bíblia realmente ensina sobre a cosmologia ambos professam ser defensores inabaláveis da palavra porém quando pregam sobre este tópico ignoram totalmente a escritura e recorrem as táticas de intimidação e ofensas em 28 de novembro de 2017 o pastor Cláudio publicou um extenso enxerto enxerto o enxerto de um ensaio escrito pelo doutor Danny Faulkner ele teve tão pouca consideração pelo conceito de uma terra plana que preferiu usar a refutação escrita por outra pessoa sem incluir comentários próprios no excerto fornecido pelo pastor Cláudio o doutor Faulkner argumenta que a teoria da terra como um globo precisa ser correta pois foi endossada por três astronautas da NASA que professam ser cristãos é muito fácil né Jeffrey Williams James Irving e Charles Duke como muitos leitores já sabem isso aqui mais do que verdade isso aqui está comprovado a NASA é controlada pela maçonaria muitas fotos podem ser encontradas na internet que mostram proeminentes astronautas da NASA usando anéis maçônicos enquanto a maior parte dos logotipos e insígnias usados pela NASA tem símbolos motivos esotéricos as próprias missões em diversas ocasiões receberam nomes de deuses pagãos como Saturno Marte Mercúrio Titã Atena Gêmino e Apolo O propósito da NASA é patrocinar e reforçar a falsa percepção que o futuro da humanidade está no espaço sideral ela não é nada mais que um templo a um deus pagão e um centro missionário para disseminar propaganda pagã as missões espaciais da NASA são planejadas para fazer todos acreditarem que o destino do homem envolve a colonização de planetas distantes e jornadas de expansão da alma entre as estrelas vejam só aqui nossas bandeiras na lua um medalhão maçônico que afirma que o programa espacial americano é um empreendimento na maçonaria a imagem do lado esquerdo diz orgulhosamente nossas bandeiras na lua enquanto que o quadro que o astronauta maçom está segurando diz Supremo Conselho 33 Jurisdição Sulista dos Estados Unidos a imagem do lado direito diz Supremo Conselho 33 Jurisdição Mãe do Mundo do Rito Escocês Antigo e Aceito da Maçonaria The Supreme Council Third Three Mother Jurisdiction of the World Jurisdição Mãe do Mundo gente olha só daqui a pouco vão dizer que a maçonaria que explodiu né que botou a bomba lá para o universo surgir tá bom Jurisdição Mãe do Mundo é um órgão governante da maçonaria mundial de acordo com este medalhão o programa da NASA está totalmente sob 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 o controle maçônico o programa honra os deuses reverenciados na maçonaria dissemina sua filosofia o quadro abaixo mostra como a cosmologia da maçonaria tem a intenção de zombar e profanar a cosmologia da bíblia está vendo e a palavra fala que de Deus não se isombra a NASA libera rotineiramente imagens que ela afirma que retratam alguns novos marcos e desenvolvimentos técnicos da missão fenômenos cósmicos eles querem que acreditemos que essas são fotografias reais dos assuntos em questão mas elas não são na verdade produzidas em estúdio por artistas projetistas gráficos talentosos na verdade são produzidas em estúdio por artistas e projetistas gráficos usando photoshop ou tecnologia similar as imagens geradas por computação gráfica são pilar dessa instituição duplice logotipo oficial da NASA para a missão Osiris-Rex Osiris é outro nome para Satanás na maçonaria veja nossa série de ensaios sobre os obeliscos a palavra Rex significa rei em latim este logotipo exalta Lúcifer retratado aqui com asas abertas calvalgando sobre um raio o raio que é um símbolo bem conhecido de Satanás entre os praticantes do ocultismo aparece em quase toda para a fernalha da NASA então vemos aqui realidade de Deus realidade alternativa de Satanás A Terra é plana as leis as leis as leis do universo são acidentais ou aleatórias as estrelas estão em rotação em torno da Terra as estrelas apenas aparecem estar em rotação em torno da Terra o Sol está razoavelmente próximo da Terra o Sol está a 150 milhões de quilômetros de distância então estamos vendo aqui a realidade de Deus e a realidade alternativa de Satanás As estrelas não estão a anos-luz de distância as estrelas estão a milhões de anos-luz de distância não existe vida em outros planetas ou estrelas é certo que a vida evoluiu em outros locais a Terra tem apenas alguns milhares de anos de idade o universo tem 14 bilhões de anos de idade as estrelas são fixas as estrelas estão se distanciando o volume do espaço é fixo o universo está a ser expandindo continuamente o universo foi danificado pelo pecado não existe pecado Deus sustenta o universo pela sua misericórdia o universo não precisa de Deus Cristo redimiu o universo o universo está evoluindo Cristo voltará outra vez e reivindicará a Terra um homem perfeitamente evoluído governará a Terra bom para você que é cristão e crê aí que é possível conciliar esse heliocentrismo ridículo com a Bíblia saiba que Stephen Hawking ele afirmou isso pode procurar aí na internet não precisa acreditar em mim não ele afirmou o seguinte se existe algo como a gravidade nós não precisamos de Deus tá bom ele afirmou isso certo então ele está zombando da sua cara e você está crendo nele nesse pregador aí dessa mentira ridícula filosófica né seis semanas mais tarde o pastor Cláudio retornou a este tópico mas desta vez as luvas estavam fora referindo-se ao título que tinha usado para seu texto a terra é plana e não pulsamos na lua ele disse o título da reportagem novembro foi escrita com ironia é claro porque na minha estimativa a posição da terra plana é uma bobagem estou convencido que ela é adotada por pessoas com um espírito perverso em relação à realidade observe as palavras um espírito perverso se você é um cristão e acredita em uma terra plana e estacionária o pastor Cláudio está convencido que você tem um espírito perverso ele então prossegue e lista as provas usuais da era espacial que a terra é um globo a impaciência dele com as assim chamadas maluquices daqueles que acreditam em uma terra plana é patente o tempo todo as alegadas provas são seguidas por um comentário surpreendentemente sarcástico fiquei surpreso ao receber mensagem de correio eletrônico de três assinantes serviços de informações batistas fundamentalistas que queriam argumentar a favor da terra plana que acreditam que o programa apolo foi uma mentira eles dizem que alguns dos primeiros astronautas eram mações e isso supostamente prova alguma coisa o homem disse que ele não acredita na estação espacial internacional embora acredite que os zonas espaciais existem ele tem certeza que eles não foram até a estação espacial mas não sabe para onde foram ou o que fizeram façam-me em favor eu disse a um homem você tomou emprestado um monte de maluquice de algum doido eu disse a um homem que queria que eu telefonasse para ele e discutisse a questão não estou interessado em discutir isto isto é maluquice de doido entretanto para afinal é de particular interesse pois nele ele afirma-se incomumente bem qualificado para fazer um pronunciamento definitivo sobre uma matéria como esta dizia aos irmãos em que eles devem acreditar sem se referir em momento algum aquilo que a escritura realmente diz sobre a cosmologia a leitura é dolorosa de ser feita bom, eu vou tentar ler para vocês quanto a terra plana na bíblia tive o privilégio de estudar nesse livro por uma média de provavelmente 8 horas por dia durante 44 anos escrevi uma enciclopédia bíblica e livro sobre interpretação e dificuldades bíblicas não conheço tudo mas posso verificar qualquer coisa que seja proposta como suporte para a terra plana e tendo feito isto posso dizer inequivocamente que não há suporte na bíblia para este tipo de doutrina tá bom o pastor Charles Lawson segue uma abordagem muito similar em um sermão gravado em vídeo ele faz algumas acusações muito sérias contra os cristãos que falam sobre sua crença em uma terra plana o sermão do pastor Lawson pode ser encontrado no youtube para os leitores que desejarem ouvir ele foi carregado com título vergonhoso possivelmente não escolhido pelo pastor o sermão dele trata de três tópicos que ele diz estarem intimamente relacionados a marcação de uma data para o arrebatamento a doutrina da terra plana e o assim chamado efeito mandeto ao vincular a doutrina da terra plana com duas patentes heresias o pastor Lawson está implicando sem dúvida de forma intencional que a doutrina da terra plana também é uma heresia entretanto ele também quis parecer razoável de modo que em algumas ocasiões ele disse que os cristãos tem o direito de adotar essa crença se quiserem desde que nunca falem sobre o assunto bom pessoal o texto é bem grande já estou ficando aqui com a boca seca de tanto ler mas está aí vou colocar o texto na descrição que vocês vão ver depois vocês podem ler e comentar gostaria que vocês lessem fazer um deverzinho de casa pessoal a dica aí hoje é essa faça aí um dever de casa vou colocar esse esse texto aqui o link na descrição para vocês poderem ler o resto e comentarem aí ver o que vocês acham tudo isso que eles falam aí os pastores afirmam que a bíblia definitivamente não ensina cosmologia esses dois pastores eles falam que os cristãos que levantam questões sobre a cosmologia bíblica são pessoas que gostam de criar problema que a doutrina da terra plana é um ataque demoníaco contra a igreja a partir de dentro que não é possível que a ciência esteja errada os cientistas cristãos sempre são confiáveis os membros do grupo alvo são sempre caracterizados como terra planos bom agora o seguinte a respeito da terra plana apenas esse esse versículo aí já derrubaria qualquer pretensão de de erro bíblico qualquer pretensão de conciliar a ciência com a bíblia o senhor reina está vestido de majestade o senhor se revestiu e se higiu de poder o mundo também está firmado e não poderá vacilar salmos 93 então é isso pessoal fica a dica se você puder gostou do vídeo dê o seu like assine o canal e nos acompanhe aí também no instagram ok um grande abraço Deus abençoe a todos fica a dica abençoe